Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa, vai sentar com força com essa rabacabulosa Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa, vai sentar com força com essa rabacabulosa Vai sentar com força, vai sentar com força, vai sentar com força com essa rabacabulosa Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa, vai sentar com força com essa rabacabulosa Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa, vai sentar com força com essa rabacabulosa Vai sentar com força, vai sentar com força, vai sentar com força com essa rabacabulosa Malada, gostosa, vai sentar com força, vai sentar com força, vai sentar com força Malada, gostosa, vai sentar com força, vai sentar com força Light. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para o nosso canal. Tchau, tchau. Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou, taca nessa nóbia dentro do pôr, me instigou que esse popô vou te amassar dentro do pôr, porquê elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou, taca nessa nóbia dentro do pôr, me instigou que esse popô vou te amassar dentro do pôr, porquê elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou, taca nessa nóbia dentro do pôr, me instigou que esse popô vou te amassar dentro do pôr, porquê elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou, taca nessa nóbia dentro do pôr, me instigou que esse popô vou te amassar dentro do pôr, porquê elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou, taca nessa nóbia dentro do pôr, me instigou que esse popô vou Novinha que nos gulachou, olha como que o jogo virou Com a BM e com a longe em casa, mas ela só quer pião de cor Invejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim? Os placos cheios de novinha, e uns pode ver raia sozinha Entra pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse bobo vou te amassar dentro do gol Porque ela se fez, senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse bobo vou te amassar dentro do gol DJ Jão do Luguit, a nossa toca que é certinho Pra novinha que nos gulachou, olha como que o jogo virou Com a BM e com a longe em casa, mas ela só quer pião de cor Invejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim? Os placos cheios de novinha, e uns pode ver raia sozinha Entra pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse bobo vou te amassar dentro do gol O que ela se fez, senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse bobo vou te amassar dentro do gol O que ela se fez, senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse bobo vou te amassar dentro do gol O que ela se fez, senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse bobo vou te amassar dentro do gol O que ela se fez, senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse bobo vou te amassar dentro do gol O que ela se fez, senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse bobo vou te amassar dentro do gol Taca nessa novinha dentro do gol Taca nessa novinha dentro do gol Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse bobo Me instigou que esse bobo vou te amassar dentro do gol O que ela se fez, senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse bobo vou te amassar dentro do gol O que ela se fez, senta pra mim O que ela se fez, senta pra mim, lógico que eu vou te amassar dentro do gol Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí